Depois de um bom tempo daquele túnel ali, agora estamos na Itália, aí ó, um lago E estamos aí, deixa eu ver, a quantos quilômetros aqui, a 12 quilômetros de Livino, nosso destino de hoje A temperatura aqui está por volta de, aqui 10 graus Não sei se vamos baixar um pouco aí até Livino, provavelmente sim Faltam 11 quilômetros Vamos lá, aqui não sei se tem que pagar alguma coisa aqui, tem uma cancela, motorcyclo, 20, papapá, 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 provavelmente tem que pagar Gozado, aí ó, estamos na Itália, fui pagar o pedágio ali Mas não aceitavam em dinheiro efetivo Só aceitavam em cartão Eu não estava com o cartão preparado aqui Tive que tirar a carteira, tudo E pagar Então, se você tiver só com dinheiro e não tiver cartão Está ferrado aí, não sei como fazem, meu Acho que não segue, acho que tem que ficar por aí Ou voltar, não sei Não tem essa informação, mas aí ó Quando vocês estiverem aqui, da Suíça para Livino Pelo UFEMPAS Anotem aí Tem que pegar, tem que trazer um cartão para pagar aquele pedágio ali Ok? Fica a dica aí Vamos lá 10 quilômetros para Livino Daqui a pouco eu volto com vocês aí Olha aí pessoal Chegando em Livino Vamos parar aqui para um abastecimento E depois seguirmos Para o hotel aí Estamos a 2 quilômetros do hotel Então, estamos pertinho aí Aqui já no perímetro urbano de Livino Estamos a 1 quilômetro do hotel Mas o lugar é Bonito também, hein Olha aí ó Onde passaremos a noite hoje aí Com essa cidadezinha aqui No vale E as montanhas aí com neve Tanto do lado esquerdo como a frente Como do lado direito Então Vale a pena Que eu vou deixar ligado aí até o O hotel Para vocês terem uma noção Da cidade de Livino Vamos lá Estamos chegando já Final do dia Temperatura aqui 15 graus São 4 horas da tarde Com 30 minutos Hoje o dia foi bem proveitoso Passamos por lugares aí Sensacionais Uns Uns passos de montanha aí Muito bonito Então Valeu a pena hoje Vamos lá Meu GPS parece que Travou aqui Mas estamos seguindo É que não tinha aquela rotatória ali No No mapa do meu GPS Mas estamos aí Quase 500 metros do hotel Então Pertinho Pertinho Aqui já estamos na Itália Né? Divino Saímos da Suíça E agora vamos Tomar um banho Curtir esse lugar aqui Tomar um vinho Ou uma Cerveja aí E passar a noite Por aqui Vai dar Tudo bem Tudo maravilha aqui Aqui à direita Aqui ó Vamos Zona Tráfico limitado Nós já pegamos Autorização aqui Então Eu acho que não vamos ter Problemas aqui Aqui está o hotel aí ó Então Já Chegamos em Livino Olha aí pessoal Aqui em Livino Olha só Que show isso aqui Olha Lá As montanhas ainda Com um pouco de neve em cima Ao fundo lá Dá pra ver Que tem uma pista de esqui Bem lá no alto Acho que a câmera não pega Aqui um pouco de gelo Aqui uma estação de esqui Aqui ó O cara já desce Do esqui ali Já desce dentro Quase do boteco Aqui já Olha só que show A cidadezinha Montanha toda Com neve em volta Aqui um Um restaurante Aqui ó Pra você ficar aqui Tomando Uma cervejinha Um chope Ou um quentão Ou um chocolate quente No inverno O outro lado também Lá tem pistas de esqui Aqui ó Mais Uma montanha Mais restaurante Mais bares aqui E nós passeando aqui Livino Aí pessoal A pista de esqui Onde estávamos ali É uma quadra Da avenida principal Aqui ó Onde tem as lojas Os restaurantes Os cafés Os bares Os restaurantes Olha aí Aqui A turma fica caminhando aqui Ali ó Que eu falei pra vocês Nós estávamos ali Agora há pouco A pista de esqui Ali ó Com os teleféricos Mais ao longe Lá uma montanha Com neve E aqui ó Nós passeando aqui Por essa Por essa cidade Charmosa Aqui viu Muito charmosa Essa cidade Puxa vida Que bom voltar Aqui no inverno E ficar por aqui Uns dias Curtindo isso aqui E aí ó As lojas aqui Lojas à direita Lojas à esquerda Uma cidade Olha Sensacional Essa Vila Alpina Aqui viu Muito show show Muito show Mesmo Olha aí ó Vou fazer mais uns takes Aí mais pra frente Que nós vamos caminhar Por aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Vamos jantar Aqui também Vamos ver se tem algo Para comprar aqui A turma passeando Ali ó Ali ó Lojas boas Aí ó Relojoarias boas Uma cidade interessante Aqui na Itália Viu Olha o panorama aí Panorama da avenida Principal aqui Cheio de hotel Olha Vale a pena Viu Olha essa loja aí Olha os Entende Várias marcas boas aí Olha Roupas finíssimas E o hotel Um do lado do outro aí Daqui a pouco Eu volto com vocês aí Olha essa construção Aqui pessoal Olha essa aqui deve ter sido Uma das primeiras Casas aqui Da comunidade Aqui de Livino Viu Porque olha Pela madeira que está aí É muito antiga Viu Ali tem mais umas Com madeira aqui também E com concreto 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 não É uma massa aí Com pedra misturada No meio Olha E ao fundo lá O cara completou Com madeira Então Bem antiga Viu Nota-se que é Bem velha Muito antiga mesmo Aí ó Gurizada aí Passeando de patinete Cidade plana Aqui ó Você pode andar aqui Tranquilo 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 Com segurança Vem com dinheiro aqui Viu Porque olha aí As lojas são Tem muitos artigos Bons aqui Viu Estava dando uma olhada Aí olha Muitas roupas Finíssimas aí Aqui ó O pátio da igreja Estamos chegando ali Tem uma serra Funcionando aí Eu vou desligar aí Senão fica muito barulho Olha aqui Charminha de cidade Olha a limpeza Disso aqui Olha Olha o chão aí ó Tudo limpinho Tudo caprichado Muitas lojas Boas hein Olha que já passamos Por lojas boas ali E olha Não para Uma loja bonita Ao lado da outra Com vários artigos De primeira aqui E aí está Dei um 360 Pra vocês terem uma ideia Da rua principal Vou continuar girando Aqui ó Olha Essa perfumaria Só perfumes de primeira E loja grande Olha lá Lá ao fundo As estações de esqui A estação de esqui Aqui o teleférico Já sai de A uma quadra Do centro Então O centro Está aqui ó Aqui é centro E ali ó Você já sobe No teleférico Vai até lá em cima Quando está cheio de neve E já volta Já sai aqui ó No asfalto já Então é Mordomia completa Aqui ó Outra perfumeria Aqui ó Aqui ó Mais lojas Com artigos de primeira Mais lojas ali Mais tabacaria Olha Vale a pena E aqui um prédio Antigo também ó Deve ser das Faz parte das primeiras Construções daqui De madeira Olha É bem antigo Nota-se que é Antigo Antigo Olha E é um terreno No centro Quem imagina Quanto custa isso aqui Quanto vale isso aqui Olha Hum Show Lá o fundo Mais neve ali ó Continuamos aqui Na rua central De Livino E é O que eu falei Que eu falei pra vocês aí Viu Uma assadezinha Super charmosa Recomendo pra vocês Recomendadíssimo Anotem aí Anotem aí Você que tem Filho Que tem filha Que tem crianças aí Tem jovem Olha Compensa comprar Um pacote E fazer uma temporada Aqui Uns dez dias Aqui nessa cidade Viu Porque olha Eu duvido Quem não vai gostar Viu Milhares de restaurante Milhares de loja Milhares de hotéis Infraestrutura Completa Aqui Viu E o lugar também O lugar é sensacional Isso com as pistas De esquis aqui De esqui Quase dentro da cidade Você sai da pista De esqui Que isso Você tá a uma quadra Da avenida central Aqui dessa Dessa rua central Que é Um charme Molecada Aqui vai se divertir Viu Se vocês tiver Filhos jovens Por aí Que gosta de De esqui De estação de esqui Olha Vale a pena Olha ali ó Falo pra vocês Olha o que tem De teleféricos Ali ó Um monte De teleféricos Eu acho que isso aqui No inverno Deve bombar Deve ficar a full Isso aqui Deve ser Uma vila Um lugar famoso Aqui da Itália Pra eles virem Na estação de inverno Então Vale a pena Anotem aí Livino Com G Livigno Um charme De Vila Alpina Simplesmente Show show Com pista de esqui Pra todo lado Tem pista de Esqui Pro lado direito Tem pro lado esquerdo Olha lá Lá em cima Lá tem pista de esqui Deve ter aqui Olha Mais ou menos Aqui Umas 30 pistas De esqui Aqui Ou mais Que eu contei Aqui agora Aqui dá isso daí E tem as pistas Menos radicais Ali embaixo Que é pra molecadinha E tem a pista radical Aqui pra quem é mais Profissional Olha lá Vai até lá em cima Até lá em cima Você vê Você vê a pista de esqui Aqui ó Mais outra E lá em cima Mais Olha Então é A distância é Longe aqui E aqui é a avenida Central aqui Tudo pertinho Tudo próximo Vale a pena Olha o charme Disso daí Imagina no inverno Isso aqui hein Ah O inverno aqui Deve ser maravilhoso Sensacional Viu Com aquelas pistas De esqui Ali ó Olha lá em cima Não dá pra ver Aqui a câmera Mas olha Cheia de teleférico Olha E aqui é essa avenida Aqui que some Vai embora E aqui desse lado Também olha As casas ali Daquele lado Da Da rodovia ali Do lado de lá Olha lá Várias casas ali Deve ser dos magnatas Ali tem hotel também E olha Pista de esqui Sobe Vai até um Primeiro Topo da montanha Ali depois Vai mais Até lá em cima Outra parte E desce Por todo esse lado Cheio de teleférico Ali por cima Olha E vai embora Aí ó Que charmezinho de cidade Que show Bom dia pessoal Saindo de Livino Hoje Esta cidadezinha Esta cidadezinha Nessa cidadezinha Esta estação de esqui Vai entrar entre os meus Top 3 Certeza Que lugarzinho Sensacional Já falei anteriormente Mas Olha Aliás Em cima Em cima ali As pistas De esquiza De esquiza De esqui O cara desce de lá E já sai aqui Na A uma quadra Da Da avenida central Ali Já sai quase dentro Do hotel Então vale a pena Uma passagem Por aqui E ficar por aqui Uns dias aí Olha É Show demais Bom Falar de hoje Hoje vamos passar Daqui a pouco Por uns passos O principal dele É o passo O passo Del Estelvio E vamos passar Por Merano Trento E vamos dormir Em Pádua Hoje Mas Olha aí Olha É o que nos espera Para hoje É o que tem Para hoje Só isso aí O visual nosso Quase o dia inteiro Hoje Eu acho que A partir de Que nós Finalizarmos O passo Del Estelvio Hoje Já muda Totalmente A paisagem Daí vai ser Só Estrada mesmo E vamos Dormir em Pádua E amanhã Seguir para Para Acho que Ciofoque Na Hungria Aí também Vai ser Acho que Só estrada Mesmo Então vou Aproveitar Para gastar O cartão Da máquina Hoje aqui Da filmadora Ferver a chocolateira Aqui Porque Olha Eu venho Aí há dois dias Aí a full Filmando A full Muito show Show Então Vamos lá Pessoal Vamos lá Vamos lá Acho que Eu vou deixar Uma musiquinha Aí com vocês Eu porque Falar o que Disso aqui Eu vou falar Que isso aqui É bonito Eu vou falar Que é gostoso Estar viajando Por aqui Que é impressionante Tudo isso É chover No molhado Né Porque Esses dias Que eu estou Passando aqui É Simplesmente Espetacular Você vai Você viu A gente vinha Do lado Ali É bonito Você vira Para o outro lado Aqui nesses S Das subidas Que nós estamos Aqui agora É bonito Também Então O que você vai fazer O que eu vou falar Já sei O que eu vou falar É Show 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 Mesmo Vou desligar Aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Aí Ok Que visual Subimos Um bom pedaço Aqui agora Estamos Cruzando mais um Digo Vamos cruzar Mais um passo Aqui E o visual É isso aí Olha Que sensacional Muito bonito Mesmo Ah louco Eu tenho falado De bonito Hoje Mas também Não tem como Não se empolgar Com isso aqui Não tem jeito Você está com a cabeça Aqui Fria Tranquilo Em viagem Cabeça descansada Zero quilômetro Aí você se empolga Mesmo Não tem jeito Infelizmente Vocês me desculpem De eu estar Sendo redundante E de falar Lindo Bonito Fantástico Show Show E o Diabo A4 Aí Mas Ah Queria ver Se fosse vocês Que estivessem aqui O que que vocês Estariam dizendo Acabando de sair Dali de Livino Que é Um show Show Aqui Passo Eira Aí chega nesse lugar Aqui Olha aí O que que você vai falar O que que você vai dizer Olha aí Não tem meu Infelizmente Ou Digo Felizmente Felizmente mesmo Né Aí ó Você sai de um lugar Que é Que é bonito Chega num lugar Que é lindo Chega num lugar Que é lindo Chega no outro É fantástico Chega no outro Que é fantástico Vai pro outro Que é show show Não tem jeito Ah Eu vou ficar falando aí Que é lindo Que é bonito Que é fantástico Que é show show mesmo Não tem jeito Ah louco Bom lugar Saímos da Suíça Da França Que era Um espetáculo Vendo pra Suíça Que é lindo demais Agora chega na Itália Que é tudo de novo Ah louco Tem jeito É pra É pra gastar O cartão mesmo Hoje Esses 500 GB aqui Vai pro pau Ah louco Nesses 3 dias aqui Eu acho que eu Eu acho que tá indo 500 GB de filmagens aqui Aí depois você pega 500 GB Joga no computador Tem que Transformar em 10 Imagina o que você Tem que cortar De coisas Coisas lindas aqui É não tem jeito Acho que essa Essa viagem aqui Vai dar uns 30 vídeos Viu O duro que daí Você posta 30 vídeos No Youtube A pessoa assiste O primeiro Que talvez nem seja bonito Mas aí não assiste O resto mais A continuação da viagem Alguns assistem aí E sabem apreciar O que é bom Mas alguns só Dá uma passadinha rápida No celular E nem curte O gostoso É curtir na TV Espelha lá O seu celular Na TV Lá no Youtube Ou coloca Se você tem uma Smart TV Coloca ela no Youtube Você vai ver a diferença Que é Do celular Para a TV E olha aí Essas vilas Com hotéis Posadas Restaurantes Essas pequenas comunidades Aí ó Tem várias Comunidades Não sei se A maioria do pessoal Mora aí Ou se eles Tem isso aí Para alugar Para temporada Para temporada de inverno Que isso aqui Deve ficar Tudo coberto de neve Ou se são as pessoas Que já tem aí As suas casas Aí né De inverno Suas casas de temporada Então tem Tem uma infraestrutura Turística Aqui Muito boa Você não vai Ter problema Aqui com hotel E tudo isso não Vou desligar um pouquinho Na entrada desse túnel Aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Aí ok Não tem jeito Vou desligar um pouquinho Aqui de novo Olha que espetáculo Isso aqui também Levamos sorte Hoje Pegamos Sol de manhã Não sei se a tarde Vai ficar fechado Esse tempo aqui Mas agora de manhã Está Está esse sol aí Então dá para As filmagens Ficam bem mais Interessantes Viu Aqui tem um Lugarzinho fechado Aqui A rodovia fechada Mas Olha só aqui Show show Essa comunidade aqui Mais um passo Aqui deve ser Ali está a bandeira Da Itália A bandeira da Comunidade europeia E eu vou desligar E voltar daqui a pouco Com vocês Quando estivermos Descendo Mais um Cruze de passe Agora vamos descer Tem hora que O sol aparece Tem hora que ele esconde Eu acho que vai ser o dia todo Assim hoje Mas quando tem sol As filmagens São totalmente diferentes Bem mais interessante Bem mais realça Bem mais as cores Olha esses lugares Olha Essas águas Esses lagos aqui Com água de gelo Eu tinha falado ontem Para Dada a dica Para vocês virem No Mês de junho Ou julho Mas eu acho Que derrete muito Essa camada de neve Do topo das montanhas Você ganha Por um lado E é prejudicado Por outro Se a gente Viesse aqui Um mês antes Eu acho que Teria muito Mais neve Bem nesse No topo dessas Dessas montanhas Mas O problema é que Eles Estão Eles ficam Reformando as estradas E arrumando E você Perde Talvez Muitos passos Que você Se programa aqui E não pode A estrada Está Está proibida De fazer Como nós Perdemos bastante Mas tem muitos Uma infinidade Os mais bonitos Nós Nós Fizemos Os mais bonitos Não O Bernina Que seria um dos Mais bonitos Perdemos O Furcapaz Também Que é um Show Também perdemos Porque estava Proibido Mas ganhamos Outros E o topo Desses morros Aí está Tem bastante Neve ainda Se você vir aqui Em julho Agosto Ou setembro Provavelmente 90% Dessa neve Que tem aí Vai estar Derretida Então Não sei O que seria Melhor aí Aí vai Da escolha De cada um Você opta Por perder Alguma coisa E ganhar outra Não dá Para ter Tudo Junto Ai ai Mas olha Estamos em Descenso Aqui E olha Essa estradinha Que show Vamos desligar Daqui a pouco Eu volto Com vocês Outro lugar Caprichado Que também Val De dentro Benvenuti Aqui tem um Trailer Aí na minha frente Eu vou desligar Para não atrapalhar Muito o visual Olha aí Pessoal Mais um lugarzinho Estamos passando aqui Uma comunidade Aqui bem Embaixo Já descemos Um pouco Aqui Essa serra Aí mais motociclista E dele curva Aqui Viu ali Placa ali Val Viola Lugarzinho ali Mas você Vai à esquerda Vai à direita É tudo Você fica o dia inteiro Aqui subindo E descendo Esses Alpes Aqui Lembrando aí Estamos nos Alpes Italianos Agora hein Temperatura Saímos lá Por volta De 10 graus E está aumentando A temperatura Viu Agora está 13 graus E eu acho Que vamos terminar O dia aí Quase 30 Lá na Lá em Pádua Mas Eu acho Que vamos ter Muitas Muitas Oscilações Aí durante o dia Porque vamos Cruzar vários Passos Outra dica Para vocês Aqui Vocês estiverem Por aqui Não desça Essas Serras Aqui Só no freio Usa muito O freio motor Sinal vocês Vermelham Os discos Aqui Tem que descer Isso aqui Em terceira Sempre em terceira Usando pouco freio E mais o motor Porque senão Tem um amigo nosso Que andou por aqui Só no freio Da moto Ficou sem freio Teve que parar Esperar uma meia hora Dar uma esfriada Para poder seguir Mas imagina O grau de temperatura Que ficou A parte das pinças De freio Aí Então A dica aí Coloca a terceira E vá bem Ó Viu a plaquinha ali Bórmio Já estamos na região De Bórmio Já E aqui Continua esses S Ai Ai Aqui tem umas Umas arvorezinhas Aqui também Que dá Ele solta um Parece um algodãozinho Assim Lá na Rússia Tinha muito disso Aqui tem algumas Aí que você vê Essas Essas parece Aquelas Paina Aqui um carro Da polícia Acho que resgatando Algum carro Que deu problema Ou Fez cagada Andou Exagerando Na velocidade Dois carros Da polícia Um na frente Um atrás E dois no meio Então Sinal Que andaram Fazendo alguma Besteira Por aí É Aqui você tem que Andar sempre Na velocidade Que manda a rodovia Viu Não tem que exagerar Não Quando você menos Espera Tem uma polícia Aí Igual estava ali Ó Um lugar Irmo ali Tem nada por aqui Assim Que você vê De localidade Mas provavelmente A polícia Estava em algum lugar Desse aqui Só esperando você Fazer outra passagem Nessa faixa Contínua Aqui A gente pega você ali Aí lá vem multa Lá vem isso Lá vem aquilo Se incomoda Perde tempo Então É obedecer A A sinalização Do país Que você está rodando É pessoal Estamos cruzando Por Bórmio Cidade Nos Alpes Aqui E tem um cara Atrás de mim Aqui Que está grudado Na moto Olha o charme Dessa cidadezinha Aqui Essas ruas Estreitíssimas Aqui Só passa Um carro Essas são as Comunidades Antigas Da Itália Cidades Antigas Tudo assim Essas ruas Estreitinhas Aqui Imagina Muitos Muitos E muitos E muitos Anos Atrás Isso aqui Era só Cruzado Por Carroças Carroças E cavalos Imagina Para subir E descer Tudo Essa Ó Bórmio 10 km A direita Aqui Então aqui Não é Bórmio Bórmio Está mais Para frente É mais Uma comunidade Aqui Mas é uma Comunidade Boa Grande Não é pequena Não Não vi O nome Ali Pode ser Que a Câmara Pega O nome Mas eu Não consegui Identificar Estamos Indo Sentido Subindo O passo Del Estelvio E muitas Bicicletas Por aqui São Agora Exatamente Nove E meia E Muita Mas Cruzamos Por muitos Baiqueiros Aí E não É fácil Subir Isso aqui De moto Já é assim Imagina De bike Aí A musculatura Que esse pessoal Tem que ter Na perna Imagina Isso aqui Deve ser Um esforço Tremendo Mas Eles arranjam Ficam em grupos Aí Então É um desafio Desafio Para eles Aí Mais um Já cruzamos Já cruzamos Por um monte Ali Atrás Ali Ali Chegando em Bormio Pegamos A esquerda E Viemos Sentindo Aqui Estelvio Então Daqui a pouco Estaremos Cruzando O passo Del Estelvio Vou desligar Aqui Porque Prestar atenção Na Na rodovia Aqui Porque é Bem sinuosa Essa subida Aqui E é melhor Filmar a descida Lá depois Ok Então daqui a pouco Eu volto Com vocês Aí Rumo Al Estelvio